Glória a Deus, quero aproveitar esta manhã, a Madre Igreja é o carvado do Senhor, amém? Glória a Deus, irmão, eu deixei meus presentados, e vou lavar um momento, vou lavar uma canção do Marcos Antônio, que está amarrado em nome de Jesus, quem tem que esta manhã, como ela está amarrada em nome de Jesus? Glória a Deus, meu Senhor, exalta ele que está aqui neste lugar, que ele vai ressumir o meu irmão, Glória a Deus, meu Senhor, exalta ele que está aqui, ó, não aceite a proposta de alguém que não tem nada para lhe oferecer, pois você já foi comprado, pelo sangue derramado lá na cruz, Glória a Deus, meu Senhor, exalta ele que está aqui, ó, não aceite a proposta de alguém que não tem nada para lhe oferecer, Amarrado, 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 amarrado Quem caramba é Jesus Quem quer a sua vitória nesta manhã? Exato o nome de Jesus Que eu tenho uma palavra para você, meu irmão Creia, creia, creia Aleluia, Deus Aleluia, Deus Não me distraia agora É Jesus o escudo forte Pra te proteger Pois só ele tem as mãos A saída é a solução do teu viver Arranca-nos O Deus vai ver Não há isso que temer A vitória, meu irmão Diga no teu coração Esta manhã é pra você Amarrado Em nome de Jesus A minha vitória Quem ganha é Jesus Amarrado Amarrado, em nome de Jesus, a sua vitória, quem garante é Jesus, amarrado, sim, amado, em nome de Jesus, a minha vitória, quem garante é Jesus, amarrado, sim, amarrado, sim, amarrado, quem garante é Jesus, amarrado, sim, 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 am Obrigado.